Você está com o nome sujo? Saiba que você não está sozinho. Estima-se que mais de 63 milhões de pessoas estejam negativadas no Brasil. As contas chegam e começam a nos apertar, não é mesmo? Se você não sabe por onde começar a resolver esse problema, continue assistindo esse vídeo. As contas começam a chegar e o dinheiro já se foi há muito tempo. E sem conseguir pagar as suas dívidas, elas se transformam em negativação. Aí você já viu aquele problema em conseguir crédito, como um cartão, um empréstimo e até um crediário. E antes de eu te explicar por onde começar a limpar o seu nome, vamos entender como funciona a negativação. Como dissemos, quando você tem uma dívida e não consegue pagá-la, a empresa em que você deve envia seu nome para os órgãos de protesto. A partir daí é como se você tivesse com seu nome em uma lista de devedores. E normalmente os bancos fogem de possíveis calotes. É, realmente não é fácil. Mas existem algumas maneiras de voltar a ter confiança de um bom pagador. Mas antes das dicas, que tal se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que vêm aqui para o canal. Então compartilha com todo mundo e se inscreve. Consequentemente, quando você deve, o seu score baixa. O score é aquela pontuação que mede o quão bom pagador você é, indo de zero a mil, sendo que perto de mil é melhor. Então, quando você paga suas dívidas, seu score tende a melhorar. Mas você sabia que nome limpo e score alto não são sinônimos de aprovação? Existem diversos meios que os bancos e financeiros utilizam para aprovar um cliente. Pode ser que uma pessoa com uma pontuação alta e que nunca deveu, não seja aprovada no produto de crédito, por exemplo. Veja algumas dicas, então, para você limpar o seu nome e, consequentemente, aumentar o seu score. Comece negociando diretamente com quem você deve. Pode ser que os juros e multas sejam perdoados e seja mais rápido de negociar esse problema. Junte dinheiro e pague à vista. Pode ser uma dica complicada, mas uma das melhores, porque assim você evita de ficar com juros ou contas acumuladas ao longo do tempo. Então, mude hábitos e tenha disciplina. Em último caso, você pode tentar o empréstimo consignado, com juros mais baixos e desconto em folha. Você paga toda a sua dívida de uma vez, mas é preciso também disciplina. E olha essas dicas especiais para você antes da gente fechar esse vídeo. Mantenha calma e redobre o cuidado nesse momento. Não sai por aí procurando crédito, pois tem gente que pode aproveitar esse seu momento e você nem perceber que caiu em um golpe. Ou ainda levar um crédito com juros abusivos e impagáveis. Em quanto tempo meu nome fica limpo? Bom, depois que você pagar a sua dívida, ou pelo menos fazer um acordo, a empresa tem até 5 dias úteis para retirar o seu nome dos órgãos de protesto. Nem um dia a mais. Lembre-se também de pegar o recibo. E as dívidas, elas caducam? Bom, as dívidas prescrevem depois de 5 anos. Mas aí vai um alerta. Evite pensar por esse meio, porque além do longo tempo, você pode manchar o seu histórico e além da confiança na empresa onde você contratou o crédito. Pode ser que você não volte a fazer negócio nessa mesma empresa. E aí, anotou as dicas? Se precisar de ajuda, é só escrever para a gente aqui nos comentários. E se você já passou por algo parecido, limpou o seu nome, conta para a gente também nos comentários se o seu score subiu. E não se esqueça de ficar de olho em nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais da Fórmula. Até a próxima!